Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Perguntas, meu nome é Paulo Paternes e hoje eu vou falar com vocês a respeito da carteira de matrícula consular. O que é e para que serve? Eu não sabia nada a respeito, até que vieram me perguntar, dei uma pesquisada, conversei com pessoas que têm, e eu vou falar o que é e o que eu entendi e para que serve. Vamos lá? Primeiramente, o que é a carteira de matrícula consular? Ela é uma identidade, que você que mora aqui nos Estados Unidos pode ir até o consulado brasileiro, mais próximo da sua casa, e pedir, ela é totalmente gratuita, só que demora até 30 dias para você receber. De acordo com o website do consulado, ele fala que facilita em caso de emergência para contactar seus familiares no Brasil, e também explica que em caso você necessita outro documento brasileiro, você tendo essa carteirinha, facilita também, e de acordo com o website do consulado, fala em caso você perca o teu passaporte com esta carteirinha, facilita você retornar ao Brasil. Isso é o que o website fala. Agora, o que os brasileiros que têm, ela, estão falando? Estão falando que aqui nos Estados Unidos, a maioria dos lugares aceitam como identidade mesmo, como se fosse um passaporte. O que é teu passaporte? É um meio de identificação internacional. Passaporte. Então, de acordo com os brasileiros que têm, eles estão falando que esta carteirinha serve como identidade. Para quê? Para abrir conta no banco, comprovante de residência, porque tem o endereço que você vive aqui nos Estados Unidos. Tem a sua idade, então se você vai para bar, para clube, sei lá, para qualquer lugar que você tem que ser maior, é o que você pode usar para provar que você é maior de 18 anos, se você for maior de 18 anos. Então, aparentemente, é uma coisa boa de ter. E, porque é de graça, eu com certeza aconselharia todos os brasileiros que moram aqui ter, independentemente do estado imigratório. Agora, se você for ilegal ou sem status, você, mais do que ninguém, deveria ter. Porque assim você tem uma forma de identificar e provar quem que você é sem ter que andar com aquele passaporte gigante. Valeu? O que eu vou fazer para vocês? Eu vou deixar aqui no comentário, na caixa de descrição deste vídeo, o endereço do website da imigração. Consulado Brasileiro. E vocês leem, aprendem direitinho como faz. E a próxima vez que você passar perto de um consulado brasileiro aqui nos Estados Unidos, eu aconselho você a parar e fazer um. Valeu? Beijo. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. Não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar. E se você tem um, deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito. O seu falei está certo, o seu não está. Se você já teve algum problema apresentando a sua carteira consular. E aí você estará ajudando outras pessoas também. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho